Pessoal, sério, bem-vindo mais uma vez ao canal de Ademix Pesta. É, parece que era onde vai ser lhe tarrafo. Vamos subir no rio aqui e ver se você quer dar algum peixe. Já peguei já uma aqui, uma papa terra. Pra quem conhece aí, aqui chama papa terra, em outros lugares são coimbo, beleza? Então vamos aguardar e ver se a gente vai pegar mais aí, outros peixes aí. Vamos subir, tá pra cima. Mas que lá tá longe, hein? E vamos lá. Olha pessoal, aí embaixo ali tem uma ponte, onde passa as carretas, e o rio desce e sobe. Ó, então vai subindo aqui, ó. Tá vendo ali? Até agora que tem um peixinho, pega mais aí. Olha só na carrafa, hein? Só na carrafa hoje aí, vamos lá. Olha aí como é que o rio tá seco, ó. Ele tá no meio do rio aqui, ó. Olha aí pessoal. Muito seco. Até acho os peixinhos aqui, mas aí, nesse tempo tá meio difícil. Ó. Olha que maravilha isso, ó. Água cristalina, e o rio bastante baixo. Vamos lá em cima, lá em cima, pra ver se eu quero pegar uns peixinhos aí. Vamos lá, me segue aí, é da minha espécie. Vamos juntos. Vamos lá. Olha aí, boas voadoras. Olha aí. O rio não tá bom pra peixe, mas... Tá bom pra peixe agora. Olha aí. O peixe é gostoso. Ó. Tem mais um ali, ó. Olha aí. Vou tomar pro grosso, tá muito tempo. Tá ruim pra peixe. Eu vou tomar banho, ela tá limpa. Meu, água fresquinha, foi de bola. Olha aí, mais um aí. Essa é a voadeira aqui do Mato Grosso. Cabe, pessoal? Ainda vai descendo aqui, ó. A gente vai ver se consegue pegar uns peixinhos. Tá muito difícil. O rio tá muito seco. Já tava pro rapaz aqui, é novia, ó. Zero bala. Mas peixe que é bom. Tá difícil. O rio tá muito seco, beleza? Vamos ver se a gente tá pegando o peixe pra baixo ali. Vai pra tomar banho, a água tá, ó. Show de bola, hein? Aí eu vou jogando, ela tava agarrando, eu vou tirando. Pra puxar rosa, puxar rosa. Beleza? Corte o braço. Vamos lá. Vai, pessoal. Agora veio. Deu um lacinho agora ali, ó. Três, ó. Show de bola. Olha aí. Agora a gente já tá descendo o rio. É a hora que ela vai correr pra se esconder. Aí ela tava pra cima. Muita gente se conhece pro papaterra, orimba. Ela tá retirando aqui, ó. Agora o que você vem fazendo? Porque a cabeça dela, tem duas vezes aí. Você corta e puxa. É onde fica o gol da lama. Ó. Graçazinha aqui, ó. Olha aí. Vai, pessoal. Desse jeitinho aí, ó. Ali tem voadeira. Tem papaterra. Ó. Pra quem não conhece, ó. Tá vendo agora aí, ó. É só aqui, ó. O rio do Mato Grosso. Olha aí mais um aqui, ó. Ó. Desce nele? Só pega na tarraba. Nós vamos pegar, não. Nós vamos pegar, não. Nós vamos pegar. O rio tá muito seco. O peixe grande sumiu. Aí fica esses peixinhos assim, ó. Só pra fritar, né, pessoal? É bom, né? Aí. Show de bola, pessoal. Vamos ver se pega mais um aí e mostra pra vocês aí. Vamos lá. Vamos ver como tá a água, ó. Cristalina. Arrou. É isso aí, pessoal. Vou encerrar a pescaria por aqui. E até a próxima. Agora eu vou pular aqui agora, dar um mergulho. Forte abraço pra todo mundo. E até a próxima pescaria. Valeu, galera. Olha lá, rapaziada, tomando banho lá. Show de bola. Aqui no... General Carneiro, Mato Grosso. Valeu. Valeu. Falou, Sagrilo. Forte abraço. Caiu de pesca. Vamos junto. Foi. Partiu pra agora a parede aqui essa semana. Valeu, rapaziada. Um boizinho aqui. E até a próxima pescaria. Valeu, forte abraço. Valeu. Foi de bola, ó. Valeu, rapaziada. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Valeu, 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 valeu. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Legenda Adriana Zanotto